O que é isso? O que? Esquecente! Oi! Colabore! Tem... We are gonna get one of them Caralho. Acabou esse passagem deles. Hummmm. Esse aqui e esse aqui ainda tá bom? Ah, vai, vai, vai. Começar tudo de novo. Tá Eu corto aqui Ah, não tem informação, mas é a menina É a menina Deixa aqui Tem a parada já por aí e a gente vai ao pé, Rodrigo? Ok 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 Há, eu? Não Ok Caralho Há, há, há Vou, vou, vou gravar E aí, grube Ah O que virava no celular mesmo? Tá na igreja Acho que é aqui Upsoft, né? Upsoft, cede upsoft Já mudei Agora por onde entra aqui? Um pouquinho Agora mostrou ao contrário Não, não é? Não, não é? Não é? Não, não é? Não é? Não, não é? Não, não é? Não, não é? É uma delícia, né, cara? Aeroporto? Hum E... E... ... 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 Eu estou usando o primeiro site que a gente coleta, ainda. Tá, estamos na igreja. Viemos para o casamento aí. Bembê com o dinheiro. Bembê, é? Ei Rodrigo, lembra que eu tomei um coice do cavalo? É porque eu cheguei por trás dele. Nunca cheguei por trás do cavalo. Mas eu tomei coice. Não, mas a vida real também é assim mesmo. Não, você tem regras. Você pode matar, mas não é assim. Opa, peraí. Estou usando metal. Eu mato guerrilheiros, mato soldados também. São só negócios. É fácil fingir que não está escolhendo lado. As coisas não é capaz. Meu pai foi guerrilheiro em 67. Depois da revolução, ele pôs um uniforme militar impecável. Trinta anos depois, para a surpresa dele, uma revolução novinha, com novos guerrilheiros. Agradeceram ele com uma bala na cabeça. Enterrado com o mesmo uniforme inteiro. Tá preparado para o seu uniforme, Rojas? Eu digo o mesmo. Como assim? Estou vestido de padre agora mesmo. Vamos, né? Estou dando um parado. Dois das duas, né? Gosto de você, velhão. Podemos, né? Eu? Mais, talvez. Acho que é um pouco antes. Vocês devem ter começado uma hora. Quando eu cheguei, vocês já estavam jogando. Maldito bebê. Quase 12 horas. Meio dia e 37. Meu Deus. Doze horinhas, Carlos. Me bateu. Me bateu, né? Amanhã que eu chegar em casa antes, eu vou abrindo o mapa, fazendo postos e tal. Dmitri e Vassini. Dmitri e Vassini. Vassini. Vou facilitar te mandando uma foto neles. Gentileza sua. Dizem que a gentileza é a forma mais baixa de manipulação. Esse é um trabalho simples e faço. Pega a minha chave e o Paolo vai te agradecer. Não quero a gratidão, o Paolo. Quero quitar a dívida dele. Leve os fotos. Todos nós, Rojas. Eu principalmente. Tá. Eu vou abrindo o mapa, pegando o telefone, pegando os postos e pegando o telefone. Beleza? Diabo, Rojas. Tchau, tchau. E dois loirinhos. Um mãozinho. Tá. A gente vai até o Hotel Abandonado. Onde fica o Hotel Abandonado? Um. Tá no meio do caminho dos dois. Pra ter um guardaço. Ok. Vou pegar o carro aqui. Não. É muito caro. Eu bebo só canha de ouro. A cerveja é ótima. E você veste? É muito caro. Não. É muito caro. É muito caro. Um cidadão de bem igual eu Que sofrendo na mão do Aqui já dá pra invadir Não, aqui é outro lugar Será que a gente tem que pular ali pra cá? Eu achei que era também Tá demorando? Eu acho que é isso aí Você precisa fazer um pouco longe Vamos lá na água e ele não tá da velha A gente não tem Uh, quase caiu Eu vou voltar a longa 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 Tá, não é aqui a entrada Os gêmeos russos estão aqui em algum lugar Uma fonte Ah, aqui tem uma entrada Um detonador Tá, aqui o sorrubo Tem que colocar um silenciador Tramporna substituído Olá Rojas Achei por bem te avisar Que pode ser que tenham soldados lá no hotel Ah Pode ser? Oh, tô só tentando te ajudar Você não ajuda ninguém, bebê Colou Fogo Aham Eles tem um médico Essa arma não tem recurso cara Que delícia isso Tô vendo um russo Mas é o Dmitry ou o Vasily Ah, esse tá tendo ali Não consegue aguentar Tô esperando tudo certo Eu vi um paraquedas segredo Eu vi um paraquedas segredo Eu vi um paraquedas segredo Achei cara Não, é amigo É tiro do amigo Eu sou merda Meu irmão Outro ali Eu tentei pular lá de cima Ai é foda Já fui em baixo Já luti Eita, é o mirante aqui Tá falando A esquerda Fumigador Caralho Tem Eita O gêmeo é só para matar, eu acho, se não for, serão mortos. Não é possível, eu tento usar a Uchi, ela tirou do próprio navio. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. É Tem um helicóptero lá em cima Vamos lá em cima Desenvolve o repel e... Tá no ar Agora é Rodrigo? Tem um helicóptero aqui em cima Tem um helicóptero? Não sei não Não, pra defender ainda Tá destruído aqui os... O que você quer? Você é o Dmitry ou o Vasile? Dmitry, quem é você porra? Bem 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 Cadê a chã? Então é disso que você trata O Bembê fodeu a gente grandão Primeiro mandou os militares Agora mandou você! Cadê o Bembê? Só por aqui pra pegar a chave Hum Os soldados afogaram ele que nem um cachorro Mas ele nunca entorou pela sua vida Tá indo morrer O meu vacilo O meu vacilo morreu naquela piscina chique Tubarão Graças Sinto muito pelo seu irmão Eu vou sair de Yara Melhor você fazer o mesmo antes do pendente passar a perna Pussoco Pussoco idiota! Eu nunca devia ter pisado nesse país no cu do mundo Que marco! Eu tô indo Eu sou o bicho aqui A possibilidade de morrer aquele joelho Caralho! Não para! Ah! Tem gente vindo Porra! Porra! Eles podiam me dar um jeito entendeu? Eu consegui pegar ela Bembê! Seu erro de puta maldito! Você tá me tirando? Ah! Você tá com a minha chave? Sim! Achei no corpo do seu amigo russo Agora, Arboss A chave abre um cofre Eu vou ouvir Tô dentro do barco O que tem nesse livro? Pra ti, a liberdade do povo Tá! Então a gente tem que ir pra Vila Judia Hotel Ó! Por que a senhora do meu barco eu tô Tô caído só Se tiver como Ah! Tem pra cá Tô! Luz Jovem Cortina de ferro Nossa, dois tirinhos dela Ah, não tem como passar para ela Aquela lá dá para subornar Estão chegando pela água Era o lado que a gente não tinha visitado ainda É, Rodrigo Para tratar a ultima missão é que maliga Beleza Ela é bem perto da briga, a gente tira um anti-aéreo ali Eles fazem ela Militar pendrive? Eita Ha Músicas de pendrive É, música de pendrive É coletável Eu não sei se... Não sei como é que é um troféu de coletável Deixa eu ver ele agora Ah, começou a atirar e perdi a informação, bacana Tá Agora a gente tem que ir para o outro lado Na caminha Tchau 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 Tchau